E é por isso que nós ronca mesmo Que eu já cansei do sufrimento E os invejosos eu só lamento Tá se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24K Mizuno, Soraya, Mibig, Klock, Dala Se eu passar na Blitz, vão me parar Moleque novo dentro da GLA Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a Patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a Patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum O financeiro faz sorriso resistir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o voucher na emissão de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa parte quer no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima pro produzco milionário Boa salve tigre, tô com trap lado Traz a mira laser, que o cachê tá caro Só vivendo Wiggy, brota aí São Paulo Nós é o funk beat, só voando alto E é por isso que nós ronca memo Que eu já cansei do sofrimento E os invejosos eu só lamento Tão se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24K Misuno, Soraya, Mibig e Clack e Dalará Se eu passar na Blitz, vão me parar Moleque novo dentro da Gélia Eu moro no murro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum-zum-zum Eu moro no murro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum-zum-zum Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solto agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo